Então quando alguma pessoa fala pra mim, Roberto, investi arriscado, eu falo arriscado pra mim é ter emprego. Porque quem aqui, que tem emprego, garante que amanhã você vai estar empregado. Você pode chegar lá, teu patrão, sem mais nem menos, falar, ó, tô cortando gente aqui, você foi escolhido. Quem garante? Eu nunca tive carteira assinada, eu nunca trabalhei. Ah, mas você era do posto de brasileiro, eu era freelancer, eu ia a hora que eu quisesse. Por quê? Medo. Esse era o meu medo. Meu maior medo era um dia ser empregado. E se eu fosse, eu ia buscar trabalhar por meritocracia. Através da minha entrega eu poder ganhar mais. Tipo o vendedor que ganha comissão, pessoas que tem bônus pelo resultado, eu ia buscar essas coisas. E na minha cidade, na minha região e naquela época, tinha uma grande empresa ali em São Sebastião, que tá lá até hoje. Maior empresa do Brasil, que se chama Petrobras. Então, onde quase todo mundo da cidade trabalhava? Petrobras. Os concursados e ganhavam bem. Então, qual era a temática da cidade? Passar no concurso pra trabalhar na Petrobras. Entre 1988 e 1990, aqueles dois anos, foi muito difícil pra mim a ansiedade, porque pra montar meu posto, tudo isso. E realmente tava muito difícil, até que chegou tanta gente falando, falando, falando. Eu prestei um concurso público pra entrar na Petrobras. Mas pela glória do Senhor eu fui reprovado. Deus não deixou. Por isso, e aí, eu começo a cada vez mais entender como Deus me ama. Porque eu não estaria aqui com 150 pessoas, ensinando vocês. Eu estaria hoje aposentado. Ganhando uma aposentadoria como servidor público. Então, são coisas que são escolhas. Até nesse momento que eu escolhi errado, Deus não deixou. Como Ele me ama, cara. Porque eu errei na minha decisão. E Ele me levou pra outro lado. Fechando uma porta. Mas quando você tem uma porta fechada, é porque Deus tem uma outra muito maior pra você entrar. Mas muito maior. Deus não te tira de um lugar pra colocar em outro pior. Ele te tira pra colocar em outro maior. E se você entrou num pior, saiba que é uma passagem rápida. Que você vai ficar ali pra um aprendizado muito maior.